Quando você faz a venda, você tem que ter uma sequência de ações pra esse cara que acabou de entrar no teu negócio. A primeira coisa que você tem que ter é uma discada de produtos, que é o que você vai vender pra ele depois? Porque se você tem um produto só, você tá muito pouco lucrativo, porque você tá vendendo pra repor o dinheiro que você gastou lá na divulgação da tua empresa pra atrair esse cara. Ah, mas eu não faço anúncio. Cara, mas você tem vendedor, você tem ponto comercial, você no mínimo tem que ter um cartão de visita, sei lá, um site lá do Wix, algum dinheiro você gastou. Só que você anda com o freio de mão puxado. Por quê? Porque você não quer gastar, porque você não tem controle da tua receita. Se você não tem previsibilidade do teu futuro, você tem um presente muito difícil, porque o futuro é incerto. Eu não tenho previsibilidade do futuro, tá lá. O futuro é incerto, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. O que eu faço então? Eu me protejo. Porque eu não sei o que vai acontecer ali, então eu me protejo. Por quê? Porque eu não tenho meus números, eu não tenho a estratégia, eu não sei pra onde que eu tô indo, então eu ando com o freio de mão puxado. Eu não desenvolvo, né? Eu não realmente faço acontecer. E eu tô sempre ali na minha caixinha, quietinho, com medo de tudo. Por quê? Cara, porque você não tem previsibilidade nenhuma, tá certo? Fica quieto então. Você não tem previsibilidade. Mas quando você tem um plano, você tem uma estratégia, você sabe o que fazer, você tem clareza, aí você desenvolve, você avança, você acelera. Por quê? Porque você sabe onde você quer chegar. E você tá medindo a cada passo se você tá chegando lá ou não. Então, a primeira coisa que você tem que ter é o seguinte. Conrado, eu só tenho um produto, por isso que eu não invisto em anúncio. Por quê? Porque a conta nunca fecha, não vai fechar. Porque a primeira venda não faz a tua conta fechar. O que faz a tua conta fechar é a segunda, terceira, quarta, quinta, upsell. É isso que faz a conta fechar. Legal. Então, você tem que ter os outros produtos. Nem que seja produto de parceiro, mas você tem produto a serviço, né? Não só produtos diferentes, como a recompra. De repente, Botox, por exemplo. A empresa pode ter um produto só, aplicação de Botox. Mas, cara, a cada seis meses você tem uma pessoa lá aplicando Botox. Quando você tem muitos clientes, a cada seis meses eles voltam. Legal. Então, você tem recorrência na venda. Só que você tem que ter duas coisas. Você tem que ter a recorrência, que é vender de novo pro cliente, mesmo que seja o mesmo produto. E você tem que ter outros produtos pra vender também no recorrente. Então, você tem que ter duas recorrências, né? Você pode ter a recorrência do mesmo produto e você pode ter a recorrência de produtos diferentes. Mas aquele cara comprando de você. Conrado, eu não consigo ter a recorrência porque eu sou uma imobiliária, eu sou uma concessionária. Então, você tem que ter um programa forte de indicação. Porque daí você vai ter, através de um cliente, você consegue dez. É como se aquele cliente estivesse comprando de novo. Mas, são clientes que vieram por causa dele. São compras que vieram por causa dele. Mas não compras dele. Compras de outras pessoas. Então, se você não pode ter recorrência de vender o mesmo produto ou vender outros produtos, você tem que ter um programa de indicação violento pra você não ficar torrando dinheiro em tráfego pra atrair as pessoas. Porque aí você tem o dinheiro de tráfego, lógico, você faz anúncio, mas também você atrai gente organicamente ou profissionalmente num programa de indicação corrente de violência. Então, se você tem o dinheiro de tráfego, você tem o dinheiro de tráfego.